Olá amigos do Brasil, meu nome é Elisete, eu sou cantora, compositora, moro em Israel há mais de 20, peraí, 29 anos, eu acho que já, né, desde 91. Quero dizer pra vocês, gente, que eu estou muito triste, mas muito triste mesmo com todas essas notícias que eu vejo todo tempo lá no YouTube. Eu sou uma pessoa que eu sempre, sempre levo o Brasil no meu coração, eu represento o Brasil com roupas tradicionais, Carmen Miranda, vocês podem procurar o meu trabalho na internet, tá certo? No YouTube, mas tá difícil, gente, tá difícil de ver tudo, tudo que tá acontecendo lá, é uma coisa surreal, eu não tô nem acreditando nas coisas que eu tô vendo. Sério, sério mesmo. A primeira coisa, como é que alguém pode até considerar querer voltar ao período da ditadura? É uma coisa que não dá pra entender, não dá, não dá pra entender como alguém em sã consciência pode até considerar isso como uma possibilidade, ok? Primeira coisa que eu não entendo. Segunda coisa, como é que tá tão, tem tanta pobreza de espírito, meu Deus, tanta pobreza de espírito, esse negócio de comparar aí, é, como é que é o negócio que foi? É, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, puxa vida, gente, você é tão pobre, mas tão pobre de espírito, fazer umas piadas tão sem graça. Esse negócio do brasileiro, sinceramente, desculpa, gente, eu sou brasileira, mas tem coisas no nosso país que não dá pra aceitar. Esse negócio de tudo ficar dessas gracinhas, idiotas, entendeu? Isso não é engraçado, não. Esse negócio de cacá, 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 esse negócio de... Não dá, não dá, não tem, não tem pra, não dá pra, como é que se fala, partir daí pra uma posição de desenvolvimento social, intelectual, não dá, não dá, não tem conversa, não tem discussão, não tem discurso, não dá, entendeu? E eu fico muito triste com essas coisas, e outra coisa também que eu fico muito triste também é com o racismo incubado. Vocês vão me dizer que não tem racismo, que esse negócio de mimimi, não é não, gente. Vou te falar, todo mundo que vai falar um negócio desse, é porque não tem a pele negra, entendeu? Porque quem tem a pele escura vai sentir, e vocês vão morrer sem entender, mas é assim. E infelizmente, sabe por quê? Porque o Brasil tem um passado escravagista, tem um passado de... Não, escravatura mesmo, escravidão, e quando a gente tem essa história, é muito difícil de limpar, é muito difícil de mudar essa visão, mas a gente tem que mudar, entendeu? Outra coisa que eu não aceito é esse negócio de homofobia, entendeu? Eu acho que isso daí é uma coisa tão terrível, é uma coisa de gente subdesenvolvida, a gente está no século XXI, gente. Tem que mudar a mentalidade, tem que mudar o jeito de pensar, não dá para a gente ficar pensando primitivamente. Ok, quer saber de uma coisa? Vocês têm suas religiões? Vocês não gostam de homossexuais? Tudo bem, não precisa ser amigo, não precisa olhar, não precisa fazer nada, é só continuar vivendo a vida de vocês e deixar as pessoas vivendo a vida delas, entendeu? É só assim, é porque, na minha opinião, todos somos iguais, todos somos parte de uma única alma, entendeu? Quem ainda não entendeu isso, quem ainda não sabe, tudo bem, vocês podem continuar vivendo no meu ver, né? Eu sou espiritualista, eu acredito na alma, entendeu? Eu acredito na reencarnação. Então, vocês ainda vão ter mais algumas vidas para descobrir isso, então tudo bem. Mas, poxa, ficar fazendo acepção de pessoas, gente, isso aí é feio, isso não é legal, não. Esse negócio de ficar com o presidente que faz, como é que se fala, essas brincadeirinhas, essas coisinhas, as pessoas morrendo, entendeu? Números absurdos. E outra coisa que quero dizer para vocês também, olha, infelizmente o nome do Brasil está indo pelo ralo, entendeu? Ralo abaixo, fora do país, fora, no exterior, está horrível. Falar hoje que é brasileiro é horroroso. Uma coisa séria mesmo que eu estou falando para vocês, desculpem, estou falando de coração, mas a intenção desse vídeo é mostrar para vocês também, gente, o que vocês estão fazendo. Eu estou aqui em Israel, tudo bem, mas o meu coração está aí, eu tenho família também ainda aí, tá? Eu tenho família no Rio, tenho família na Bahia, e é muito triste essas coisas que estão acontecendo com vocês. Vocês têm que acordar, gente. Vocês não podem deixar as coisas ficar do jeito que estão, não. E esse neofascismo que está acontecendo aí no Brasil, esse pensamento horroroso, essa falsa moralidade, não funciona, gente. Vocês vão ficar sempre mais e mais lá embaixo. Nós éramos antes do terceiro mundo, né? Hoje em dia a gente vai ficar do quinto mundo. Eu nem sei em que escala a gente vai ficar, mas a gente tem que acordar agora, tá? Um beijo para vocês aí, fiquem com Deus. E se cuidem, coloquem a máscara, tá bom? Se vocês forem sair, botem a máscara. Vocês têm que sair para trabalhar? Vocês são obrigados a sair? Botem a máscara, pelo amor de Deus, tá certo? Um beijo. Se cuidem, tá? Bye. Tchau.